Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na sexta-feira, 14 de outubro, produtores rurais de Camacô e região foram surpreendidos por uma ação realizada pela Delegacia do Meio Ambiente em parceria com o IBAMA, FEPAM, Secretaria de Agricultura do Estado e pela ANAC. A ação visa coibir a utilização de agrotóxicos contrabandeados ou de uso proibido no Estado, além de evitar a contaminação de fontes de água por agrotóxicos. Os produtores foram também orientados da correta utilização e armazenamento dos produtos. Durante a ação, ao menos um produtor foi identificado e responderá a um inquérito policial pelo crime de armazenamento irregular de resíduos tóxicos ou perigosos, conforme o artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais. A Polícia Civil informa também que denúncias podem ser feitas através do WhatsApp ou Telegram pelo número 518-8418-7814 e também pelo Disque Denúncia 0800-510-2828. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho